Música Será mais um pouco Eu posso pedir para o tempo Eu posso esperar mais um pouco Mas os sonhos dos loucos Também são bem loucos E não nos revelam a hora que irão acabar Música Tem lenha para o fogo Tem fogo aceso Tem vinho bem tinto E branco tem tantos Tem ninho prontinho Pra nos aquecer É ninho, ninhada Não quero mais nada Há telhas de barro Se acaso chover A sala tem flores, a casa te espera Nas cores mais lindas É a casa que há Tem lenha para o fogo Tem fogo aceso Tem vinho bem tinto E branco tem tantos Tem ninho prontinho Pra nos aquecer É ninho, ninhada É ninho, ninhada Não quero mais nada Há telhas de barro Se acaso chover A sala tem flores, a casa te espera Nas cores mais lindas É a casa que há Como a primavera Felicidade Virá Amanhã Não mais serei O mesmo que hoje sou Deixe o tempo Brincar de agora Fazer da hora A imensidão do céu Que é o amanhã Não vou só Levo você Pra ver o mundo Pra ver Do jeito Que a gente quis Fotografando Fotografando O nosso amor Em preto e branco Antes da noite Da saudade Trazer Tomorrow You'll be The past From what we left Behind So hurry up Just give me Your hand Let's reach the sun Once again Vou 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 Pra rua Buscar O sol Não vou Só Levo Você Pra ver o mundo Pra ver Do jeito Que a gente Quis Fotografando Fotografando Nosso amor Em preto e branco Antes da noite Da saudade Chegar Amanhã Não mais Serei O mesmo que Hoje sou 11 horas 40 minutos Estamos ouvindo Ainda Em busca do sol Guilherme Cury E Beto Federal Que dupla Que coisa bem linda E antes ali Ouvimos a pedido Da Cedilene Um inverno Beijo Pra Cedilene Queridona Cedilene Entrou em contato Com a gente E disse que Sempre que Ouve a palavra Inverno Ela lembra De algo O que será Que ela lembra Dessa música linda Que a gente ouviu Na voz de Paula Que eles de composição Da Paola E de Carlos Medeiros Companheiro Da Cedilene Carlos Medeiros Que tem a honra De ser companheiro Da Cedilene Vou fazer esse destaque Aqui Tá bem Um beijo Pra esse casal lindo Que eu amo muito E a gente retorna Aqui então O segundo bloco Do Paralelo De hoje 11h40 E a gente volta A falar Aquilo que falamos Várias vezes aqui Né Cátia As vezes O intervalo O fora do ar Rende um monte Paralelo O paralelo É O paralelo Desse paralelo É incrível Então Eu não sei O que a gente puxa Desse intervalo O que tu quer Abordar São duas coisas Nós estamos agora Falando aqui no Paralelo Sobre a vida afetiva E sexual Dos leões Lobos marinhos Né E tem umas curiosidades Bem interessantes Que acho que de repente A Paula pode colaborar Tu não rir Rafa E também Que eu gostaria de destacar Não sei se de repente Até seria A prioridade É Quais as lesões Maiores Que eles Vêm Assim Apresentam São de redes De pescadores São de São alvejados Com tiros Porque a gente vê Muito Esse tipo de Não sei se é verdade Não sei se é verídico Né Porque eles atrapalham As redes Ou Enfim Atrapalham a pesca Existe essa questão Não sei se é só Como é Urbana Como é Chama Lenda urbana Né Lenda urbana Ah sim Seria mesmo Urbana Que não é Enfim Não é urbana Mas acontece de fato Acontece mesmo Essa questão Sim Sim Né Nós A gente Dentro das espécies Que nós recebemos Para tratamento É Tem uma A gente consegue Pontuar Né Alguns casos Que são mais recorrentes Né E que estão relacionados A essa interação Né A questão Da pesca É um É um ponto Né Considerável Né Da Interação Negativa Dessa atividade Obviamente Porque estão Utilizando O mesmo Espaço Que os animais E porque também Tem como Espécie-alvo Muitas vezes O mesmo Que essas espécies Marinhas E costeiras Utilizam Para sua alimentação Né Incidental Por exemplo Animais Que acabam Ficando presos No anzol Da atividade Pesqueira E que vem A óbito Em função Disso Né Que são Capturados Incidentalmente Junto Com a espécie Alvo Da pescaria Né Então isso Se Reproduz Aí Para várias Espécies Para os albatroses E petreis Que são espécies Que são bem Impactadas Pela pesca Do espinhel Existe Um projeto Que é o projeto Albatros Que tem Uma sede Aqui no Rio Grande E que trabalha Especificamente Com essa questão De tentar Criar medidas Mitigadoras Para essa interação Porque isso não é De interesse Nem da pesca Nem do pescador Pescar um albatros E obviamente Que do ponto de vista Da conservação Dessas espécies É um grande risco Para ameaçar A maioria dessas espécies De extinção E também A questão Do lixo Que é um problema Da nossa existência E principalmente Do modelo De vida Que nós temos hoje De consumo De descarte Inadequado E que isso Impacta diretamente Os animais marinhos Então nós Recebemos Rotineiramente Animais Que são impactados Tanto pela ingestão Do lixo Quanto pelo Emaranhamento Animais que ficam Com parte De lixo De petrecho De pesca Descartado De forma irregular Ou de cordas Ou de fio de nylon Plástico Preso ao corpo E que acaba Causando lesões Nos animais E até mesmo Levando à morte Então o lixo É um problema Hoje bastante Considerável Dentro da nossa realidade A Cátia falou Na questão Do que machuca Do que fere Mais esses animais Lembrei E estava tentando Achar aqui Não consegui achar Em tempo Se é China Japão Que passou Mais de 30 anos Sem poder Fazer a caça As baleias E que agora Retornou E fiquei Pensando Lembrando muito Nisso Porque obviamente Isso interfere Enfim No que a gente vê De movimentação marinha Aqui também Mexe Com os animais Que chegam Até aqui também Não sei o quanto Toca nesses animais O quanto eles interagem Mas a gente sabe Que tem E para lá Tem uma Acho que uma necessidade Comercial Muito grande De caça As baleias E aqui Eu não sei O quanto vocês Sentem isso Da questão Da caça Existe uma caça A leões Lobos marinhos Foca A esses outros animais Ou A os animais Que eles se alimentam Também Que é o que tu estava Trazendo agora Dos albatroses Bom São dois pontos A caça Para o consumo As espécies Que nós Tratamos Que tem maior Que já teve Maior registro E interação São as tartarugas marinhas Tem a cultura De comer Carne de tartaruga Isso já vem Diminuindo Consideravelmente Até Acho que muito Pelo trabalho Do projeto Tamar Na costa brasileira Que mudou Essa percepção Essa consciência Embora Num período curto De menos De dez anos A gente recebeu Algumas denúncias De pessoas Na barra Aqui nos moles Pescando tartaruga Para consumo Então existe Essa cultura Do consumo Da carne Da tartaruga Porque ela Acredito que já Seja mais Saborosa Ou se tenha mais A cultura De comer Enfim É algo cultural Mas por vezes A gente nem se questiona Segue reproduzindo A Kátia está Tendo vertigem Ali Mas e especificamente A questão Das baleias No Japão Que o Japão Por um período Passou Tendo uma cota De caça Só para Com a justificativa De finalidade científica Que para mim Não se justifica Mas enfim Com essa justificativa E agora Mais Puxando Para essa discussão Da cultura Que eles teriam Essa cultura De consumir A carne De baleia Enfim Mas isso Traz um grande impacto Para essas espécies Que são espécies Que tem Uma longa vida Que demoram Um tempo Para amadurecer Sexualmente Poder reproduzir Que tem um intervalo Entre uma cria E outra Então isso pode Com certeza Gerar um impacto Para as populações Eu vi Uma das notícias Que apareceu Aqui na pesquisa rápida Foi Faz mais de um ano Em maio de 2018 Quando os caçadores japoneses Mataram 122 baleias grávidas Aí diz Entre aspas Missão de pesquisa Notícia da BBC E as fotos são terríveis Não abri Não abri Então Porque aqui nós temos Nós temos a jubarte Que chega aqui na nossa costa É isso Aqui em Santa Catarina Tem bastante Mas aqui não chega Na verdade aqui elas passam E a gente não A gente não as vê Porque como a maioria Dessas baleias Elas Se reproduzem Se reproduzem Não, desculpa Elas se alimentam Em área mais antártica E subantártica E migram Para As nossas águas Para Atividade Reprodutiva Elas acabam Passando por aqui Muitas vezes E a gente não enxerga Porque elas passam Afastadas da costa As que tem Maior registro E que são Mais costeiras É a jubarte Que no Brasil O ponto de concentração É em abrólhos E a baleia franca Que ela se concentra Nas águas De Santa Catarina Que é uma baleia Mais costeira E como elas Migram para cá No período reprodutivo Muitas estão com o filhote Então para Acasalamento E cria Então elas vêm para Se protegem Em águas mais Costeiras Para manter O filhote Eu estava Lembrando que Poucas vezes Que eu lembre Foi feito o registro Das baleias As baleias encalhadas Quando elas Realmente vêm E não sei se Já morrendo Ou feridas Mas já aconteceu Algumas vezes aqui Não é comum Elas virem até A beira Até a costa Quando isso acontece Houve alguma confusão Ou ela se feriu Ou algo aconteceu Para que ela Acabasse Geralmente quando elas encalham Elas já estão com algum problema Que vai levá-las ao óbito E elas chegaram vivas Ainda na praia Mas a maioria delas Encalha morta Ou nem encalha Vem a óbito E acaba afundando no oceano E quando sai Já sai a carcaça Mas tem alguns registros De animais Que encalham vivo E que tem todo um protocolo De atendimento Para tentar Desencalhar esse animal Mas é um desafio Porque é um animal Muito grande E também Aqui especificamente No litoral sul Onde nós atuamos Tem poucos registros Tem poucos registros De encalhe de animal vivo E mais para o norte A Litramandaí Tiveram algumas baleias Que recentemente Encalharam vivas Mas ao longo da costa brasileira Já tem uma série De registros E está ocorrendo também Bastante a questão Do enredamento De baleias Então como tem Como tem redes Que ficam A deriva Dos oceanos A baleia Ou o filhote Acaba emaranhando Seu corpo E tendo dificuldade De nadar E também Tem equipes técnicas Especializadas E com protocolos Que são discutidos Internacionalmente Para ter a melhor forma De ajudar essas baleias Com segurança Porque também são animais Muito grandes E que podem botar As equipes em risco De sobrevivência Então esses pontos São discutidos Dentro das equipes Que trabalham Com pesquisa E com conservação Reabilitação Que bom Gurias, olha aqui A gente tem cinco Seis minutinhos Para encerrar o programa É, que rápido Então eu estou pontuando E vou devolver para vocês Para, não sei se tem algo Que precisa muito ser falado Eu gostaria de colocar Alguma questão Assim em relação Aos cuidados O que não fazia Principalmente Eu acho que já falou Falaste de alguma coisa Mas teria algum alerta Ou algum telefone Algum contato Porque poderia Sim, o que Ao se deparar Com um animal Marinho Costeiro Numa situação De debilidade Ou de situação De risco A gente pede Para entrar em contato Tanto com o CRAM Museu Sonográfico Que o telefone É 3231 3496 Ou com o NEMA Ou com a Patran Ou com o IBAMA Com essas instituições Que são responsáveis Por esse tipo De trabalho Que de alguma forma Chega até nós E a gente faz O trabalho em parceria Para o resgate Para o atendimento Para avaliação Da situação do animal E a gente pede Para que as pessoas Se mantenham Afastadas Do animal Cuidem também A questão dos cachorros Seus dogs Seus pets Que geralmente Vão na praia E que usam Esse espaço também Para não se aproximar Para não deixar Ter uma interação Com esses animais E para que se olhe Para essa situação Com respeito Do espaço Utilizado pelo animal E toda essa questão Está ótimo Então É que eu vou trazer Só o retorno De Carlos Medeiros Compositor da Inverno Que ouvimos aí E companheiro de Cedilene O Carlos responde Dizendo obrigado Paralelo E disse Já estou me achando Um beijo então Para o Carlos E para a Cedilene De novo Que qualificam muito A nossa audiência Aqui no Paralelo Agradecendo A disponibilidade Da Paula E que Que consiga Que vocês consigam Fechar essa parceria Muito mais vezes Que venha mais vezes aqui Acho que é muito interessante Para nós aqui Que vivemos De fato No litoral A gente precisa Entender mais O que acontece No nosso entorno Sim Como é Essa vida No litoral Ao que a gente Precisa se adequar Ao que a gente Precisa se Se conscientizar Se atentar Então Ótimo Gurias Ótima fala É isso mesmo Obrigada 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 É um agradecimento Então a Paula E também a Cátia Por essa parceria Que é De longos anos E que siga sendo De longos anos Direitos animais Aqui No Paralelo 30 Rafinha 11 horas 54 Vamos Encerrando O Paralelo De hoje Pode ser assim Que tu tem alguma coisa Separadinha Para a gente ouvir Pode ser Vamos ouvir A gente ouve um trechinho E lembrando Que esta edição Do Paralelo 30 Reprisa hoje Às 11 da noite No canal 15 Da NET A FURG TV E também através Do site Da universidade Tem o linkzinho Para o streaming Da TV É o www.furg.br Assiste a gente lá E em seguida Acho que para a semana que vem Já está no canal Do Youtube Também Tá bem meninas Muito obrigada Viu Obrigada Vamos nos despedindo Por aqui Amanhã às 11 horas da manhã A gente volta ao vivo Com mais Paralelo 30 A gente volta ao meu coração Eu me sinto um peixe Fora do aquário Dá pra ver Tô indo pro imaginário Do teu peito No compasso Do que faço Aperto o passo Encontro o teu Já Tchau Tchau Tchau